Ela gosta de quem a trata mal De quem não lhe dá nem atenção Fala que o nordeste é feio Não dá bola nem pro próprio irmão Mas ela não tá só, não tá não É mais um soldado da opressão De quem tá no poder E não quer ver o povo prosperar Tá no poder E não quer ver o povo prosperar Já chega Não dá mais pra corrupção Já chega Nós queremos educação Já chega Não dá mais pra corrupção Já chega Nós queremos educação Ela gosta de quem a trata mal De quem não lhe dá nem atenção Fala que o nordeste é feio Não dá bola nem pro próprio irmão Ela não tá só Ela não tá só Não tá não É mais um soldado da opressão E quem tá no poder Nós queremos educação Nós queremos educação Nós queremos educação E que nós queremos educação E que nós queremos educação